Música Olá, há 12 anos 20,3% das crianças não tinham certidão de nascimento no primeiro ano de vida. Em 2012 esse índice ficou em 6,7%. O foco agora é a população indígena. No NBR Entrevista recebemos Marco Antônio Juliato, diretor de promoção dos direitos humanos da SDH, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla, é um prazer para a gente poder tratar desse assunto, poder fazer uma publicidade de um assunto tão importante para o Brasil. Bom, o que representa essa redução de 20% para 6,7% nesses últimos 10 anos? Se a gente for pensar que em 10 anos, praticamente um quinto das crianças, 20,3%, um quinto das crianças no seu primeiro ano de vida não eram registradas, elas não tinham acesso às políticas públicas, elas não eram conhecidas como cidadãos, isso se prolongava, porque você ter esse índice calculado no primeiro ano de vida não quer dizer que você já no segundo ano de vida, você já registrava crianças. As crianças iam até 10 anos de vida sem registro nenhum. Então, se supunha que essas crianças não acessavam a educação, não acessavam a saúde adequadamente, não acessavam a assistência social adequadamente. As campanhas que a gente desenvolveu de lá para cá, e principalmente com a implementação do plano social registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica, em 2007, com uma ação do presidente Lula, a gente desencadeou um conjunto de ações, mutirões, oficinas de capacitação e campanhas. Vocês devem lembrar de umas campanhas que a gente desencadeou, onde o Ronaldo Nazário, a Marganete Menezes e atualmente Ivete Sangalo fazem a apresentação da certidão de nascimento e dizem eu tenho nome e sobrenome, retratando a importância de você buscar esse primeiro direito, que é o direito fundamental a um ter um nome e um sobrenome. Só para ficar mais claro, o subregistro é quando você não tem a certidão de nascimento até o primeiro ano de vida, é isso? Até o primeiro ano de vida e não é registrado até o terceiro mês subsequente ao seu nascimento. Então, o que o IBGE busca identificar? Quem não é registrado até março do ano subsequente. Então, se eu nasci em 2012, se eu não fui registrado até março de 2013, eu vou pertencer a essa estatística. Agora, tem outros números que para nós são muito importantes. A gente também, através do IBGE, consegue, na pesquisa do censo, identificar crianças de 0 a 10 anos que não têm certidão de nascimento, que nem têm registro civil de nascimento. Esse número é maior. Nós temos aí 600 mil crianças e adolescentes, atualmente, em 2012, feito o cálculo estatístico, que não possuem registro civil de nascimento. Agora, por que as pessoas deixam de registrar os filhos? Qual é a explicação? São todos os motivos que você possa imaginar. Desde a dificuldade de acesso, se a gente for olhar aqui, esse número maior se dá no Nordeste e no Norte, onde as distâncias para acessar os serviços públicos são muito grandes, até problemas que você possa encontrar na própria constituição da família. Quer dizer, quando o pai não quer assumir a criança, então a mãe também com preconceito, por temor da família, não registra essa criança como forma de pressionar o pai a buscar o nome na certidão. Pelas dificuldades que você possa ter de essa família ter que se deslocar para casa e depois ter que voltar para fazer o registro. Essas distâncias, às vezes, também inviabilizam. A falta de acesso a serviços de saúde, onde você obtém, hoje a gente está fazendo uma campanha de fazer com que as pessoas já saiam registradas dos serviços de saúde onde você realiza parto. As chamadas unidades interligadas. Nós não temos unidades interligadas em todas as maternidades brasileiras. Então, o fato da mãe dar a luz ao filho, o cartório não está ali próximo, ela precisar retornar, ou o pai precisar retornar rapidamente ao trabalho, ao lar, você depois tem que retornar a cartório. Mas isso é uma série de fatores. A questão financeira também é um epecílio? Não, porque o registro civil de nascimento é gratuito. A primeira certidão é gratuita para todo brasileiro, e as segundas vias, como nós chamamos, elas são gratuitas para quem for declaradamente pobre. Esse não seria o motivo, a questão financeira do registro. Entretanto, se você pensar que o serviço está longe, o pai tem que perder um dia de trabalho, a mãe que está no pós-parto tem que se deslocar se ela não tem o pai para fazer o registro da criança, isso tudo vai impactando e você vai tendo esse conjunto de subregistros, de não registros de nascimento. E você precisa atuar em todas as frentes. Você precisa trabalhar com os cartórios, você precisa trabalhar com a unidade de saúde, precisa trabalhar com as prefeituras, instituir comitês de promoção do registro civil de nascimento. Então, é um conjunto de fatores que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 10, 12 anos, que fez com que a gente pudesse cair de 20,3 para 6,7. A nossa meta é que fiquemos abaixo de 5%. É estabelecido como um compromisso mundial que o subregistro fica abaixo de 5%. Nesse ponto, ele é considerado um fenômeno raro ou de difícil detecção. E aí você poderia dizer que você erradicou o subregistro civil no teu país. E qual é a situação do Brasil hoje em relação a outros países? Ela é boa. Se você pensar que nós estávamos com 20,3, muito mal, e hoje nós estamos com 6,7 próximos da erradicação, um país com a dimensão continental que nós temos, com as desigualdades que ainda existem entre as regiões, as cinco regiões brasileiras, a gente pode dizer que nós temos uma situação muito confortável, se comparado a outros países ou a outros continentes. A Unicef faz essa comparação e coloca a gente em uma condição mais adequada. Nós temos aí 600 mil crianças de 0 a 10 sem registro civil de nascimento. Para uma população de 200 milhões de habitantes, é um número que a gente tem como administrar. É preciso um pouco mais de ações, de busca ativa, de detecção específica dos locais. Por isso as campanhas que a gente tem feito agora, e voltando àquela tua pergunta, por que a gente está priorizando a questão indígena? Nós temos um índice de subregistro muito alto nas comunidades indígenas, ou nos estados que tem muitas comunidades indígenas. E um dos focos dessa prioridade é, não só a questão indígena, mas é a questão indígena. Nós temos foco também nas populações ribeirinhas, nós temos foco nas quilombolas, nós temos foco nas cidades de fronteira, nos povos ciganos, todos aqueles que têm um histórico de violação, de desigualdade muito acelerado. É muito acelerado, e a gente precisa de uma política pública mais intensiva nesses setores. Por isso, a parceria. E a consequência prática do subregistro civil é que o cidadão passa a não existir para o Estado, né? Exatamente. A cidadania se constitui com a documentação civil. Você passa a ser considerado cidadão, que pode acessar serviços públicos, que pode votar, que pode ter carteira de trabalho, previdência social, que pode ter CPF, carteira de identidade. Todos esses documentos, eles são originários da certidão de nascimento. Sem falar dos programas sociais do governo. Sim. A educação, a gente procura mostrar que não há impedimento de entrar na educação. Entretanto, você não impede o acesso à educação, mas impede a certificação. Porque eu posso não impedir, porque o acesso à educação é um direito constitucional. Mas eu, para certificar essa criança, eu preciso dos documentos. Então, ao longo do processo, dentro da escolarização, eu sou obrigado a buscar a eliminação desse subregistro. Eu tenho que providenciar o documento do filho. Se os pais não têm, dos pais também, porque eu vou precisar constar na diplomação, na certificação dessa criança. Nos serviços assistenciais, da mesma forma, eles acessam vários serviços sem documento. Entretanto, vários dos programas ligados ao Cade Único, eles precisam que você comprove a existência desse cidadão até para comprovar os gastos públicos. Na saúde, da mesma forma. Como é que eu vou declarar um exame de alto custo, uma cirurgia, se eu não conseguir apontar para um cidadão que obteve aquele serviço? Então, o documento, ele acaba sendo, sim, uma barreira para acesso aos demais serviços públicos ou a todos os serviços públicos. Bom, e o foco agora, então, é a população indígena, né? Você já disse que o subregistro entre os indígenas é mais elevado. Mas se tem um levantamento aí desses números... Ele é focado por segmentos e por etnias. Ele não é um padrão nacional, como a gente poderia dizer, que eu identifico a região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, com algum padrão. Ele é um número que é diferenciado em razão das políticas públicas estabelecidas pelo município, pelo estado, dentro daquela etnia. Se aquela etnia está mais aberta a essa recepção desses serviços públicos ou não está. Então, existe uma variável que possui de 50% de subregistro, ou seja, a metade das crianças não tem, até 80% de subregistro. Então, ele é um processo que você precisa fazer uma ação individualizada com cada uma das etnias que a gente identifica. Bom, vocês lançaram uma cartilha, né? Com informações voltadas, então, para os povos indígenas. Você até trouxe a cartilha, né? Que tipo de informação a gente pode encontrar aí nesse material? Nós temos toda a legislação que explica o direito que o indígena tem ao registro civil de nascimento. Então, esse direito que é acessado através dessa cartilha, e aqui também estão na íntegra a resolução que foi constituída pelo CNJ e pelo CNMP, que estabelece o direito do povo indígena de fazer o seu registro, como também a própria Constituição, a própria OIT 169, a Convenção 169 da OIT, que estabelece como que a gente deve atuar em relação às questões indígenas. Eu não tenho o direito de invadir essa cultura, esse povo, com a cultura do branco, com a cultura brasileira. Eu tenho que fazer uma consulta se eles querem ter acesso a esses serviços. Uma vez feita essa consulta, acordado com o cacique, com o pajé, com o líder daquela comunidade, eu posso, então, adentrar com a FUNAI, com os serviços públicos. A FUNAI é a protagonista da questão indígena no Brasil, é ela que detém o direito de fazer todo o trabalho e toda a atuação junto aos povos indígenas. Por isso, essa parceria da Secretaria de Direitos Humanos, que cuida do direito humano de todo cidadão, e aí sim, indígena é um cidadão, com as questões específicas da cultura do povo indígena que devam ser respeitadas. Por isso, a FUNAI junto com a gente nessas ações. E como tem acesso a essa cartilha? Essa cartilha vai ser distribuída pela própria FUNAI. As regionais que conterão esses trabalhos dessas campanhas. Nós não temos uma quantidade muito grande para distribuir para o Brasil inteiro ainda, a gente vai precisar fazer novas tiragens, mas essas 10 mil cópias que foram tiradas, elas permitirão que a gente faça esse trabalho nos 49 municípios que nós selecionamos inicialmente como prioritários, que ficam em 5 estados brasileiros, e que abrangem 68 etnias. Nesse conjunto, a gente vai conseguir realizar 10 grandes mutirões e 7 oficinas de capacitação de todos os atores envolvidos na emissão da certidão. Então, a gente vai juntar os cartórios, vai juntar as prefeituras, vai juntar as defensorias, as promotorias, os serviços da FUNAI e os serviços localizados, os próprios comitês de promoção do agir civil, e desenhar fluxos em cada uma dessas comunidades, porque eles são distintos, e esses fluxos deixando claramente estabelecido o papel e a responsabilidade de cada um dos atores, para que a gente erradique de vez o subregistro. Qual é o desafio, nesse trabalho de vocês, de erradicar o subregistro? É a dificuldade, nesse caso específico... É de chegar até lá? É de chegar. Porque nós temos dificuldade de locomoção das equipes, e de treinamento dessas equipes. A gente muitas vezes precisa, e a gente tem conta com o apoio das Forças Armadas, através dos aviões da FAB, que deslocam as equipes, os equipamentos, os materiais que a gente usa nos cursos, nas capacitações. A maior dificuldade também é a vinda dessas pessoas para uma única localidade, porque se eu vou fazer 10 mutirões e 7 oficinas, e vou concentrar 49 municípios, 5 estados e 68 etnias, é juntar essas pessoas, desses atores todos, nessas localidades onde vão ser realizados os cursos. Então, esse talvez seja o maior desafio que a gente tem. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações, então, no site da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho